Olá pessoas incríveis da internet, hoje eu vim fazer pra vocês a resenha dos novos glitters líquidos da Candice Berenice Esses são produtos multifuncionais que você pode usar nos olhos, nas bochechas como iluminador ou na boca como aquele brilho que vai ficar em cima do seu batom, você também pode usar sozinho, enfim A embalagem é igualzinha a dos batons líquidos da marca A única diferença é que a tampa tem glitter, né, que dá uma diferenciada, mas o resto até o aplicador é o mesmo O que não é uma coisa ruim, porque a gente realmente gosta dessa embalagem A fórmula desse produto é bem fininha e os glitters também são bem fininhos Então parece uma água com os glitters super finos, que não vão fazer aquela esfoliação na pele quando você for retirar, sabe? Tem três cores desse glitter pra você escolher Tem essa aqui que é a Rosalex, aí a gente tem a Uvex e também tem a Dorex A melhor parte é que na hora de aplicar o glitter não faz bagunça, porque tudo que você precisa tá aqui Você aplica no olho e daí eu gosto de dar uma esfumada assim com o dedo, umas batidinhas pra sentar e pronto, tá perfeito Então é muito prático, muito versátil e cada um custa R$35,99 Esse produto lembra muito as Magnificent Metals da Stila, que são bem mais caras Mas há algumas diferenças As Magnificent Metals da Stila são um pouco mais grossinhas e elas realmente parecem uma sombra líquida Enquanto essas da Candice Berenice são mais um glitter que você vai aplicar no final da sombra, sabe? Você fez todo o esfumado, tananã, quer dar o glitter, vai e aplica os glitters da Candice Berenice E os da Stila, muitas cores você pode usar como sombras, porque eles têm um fundo de cor que a Candice Berenice não tem Os glitters da Candice são mais um gel transparente com o glitter E a da Stila, muitas delas têm também um gel de alguma cor pra te dar um acabamento mais bonito na sombra Comparando os dois, eu gosto mais das sombras da Stila Mas pensando no custo-benefício, as da Candice Berenice são melhores porque elas são muito mais baratas E comprem a mesma função com um pouquinho mais de esforço A cobertura, ela é bem legal, mas ela não é construível Quando você tenta aplicar uma segunda camada, você acaba deixando a coisa manchada Então o que a gente recomenda é que você use esses produtos por cima da sombra Quando você estiver finalizando o seu look e que você faça camadas finas Aqui nesse olho que eu fiz, a gente tentou construir cobertura E dá pra perceber que ele ficou um pouco manchado Nada assim absurdo, se você esperar secar bastante, tipo assim, uns 10 minutos Daí passar outra camada fica melhor Mas a gente não sentiu que é fácil construir uma segunda camada Assim como é fácil construir essa segunda camada nos produtos da Stila Tendo dito isso, essas duas cores aqui, que são a Uvex e a Dorex São mais fáceis de trabalhar do que a Rosex Rosex? Rosalex? Rosalex A Rosex é um pouquinho mais difícil de construir a cobertura Porque ela mancha com muita facilidade Mas essas aqui são bem mais fáceis Já usando como iluminador aqui, você tem que tomar muito cuidado pra fazer uma camada bem fininha Porque qualquer acúmulo de produto pode manchar E daí dá uma impressão não tão bonita ali no seu iluminador Mas fazendo uma camada bem fininha dá super certo O acabamento é muito bonito Quando eu tô mexendo meus olhos aí, mexendo meu rosto, dá pra ver que brilha bastante E o Rosalex e o Uvex tem um acabamento meio holográfico São esses dois aqui, ó Então eles têm brilhos de outras cores, o que deixa o look muito mais bonito Pra quem gosta, é claro A gente gosta bastante desse produto porque ele tem uma duração alta E depois que ele seca, ele não fica caindo aqui embaixo Tá vendo? Eu já tô usando essa maquiagem há bastante tempo E assim que secou, a gente não sentiu que as partículas soltaram E estragaram o resto da maquiagem como acontece com muitos produtos Ele não fica pegajoso, fica bem confortável e sequinho e não transfere A não ser que você fique passando o dedo, esfregando Aí pode sair algumas partículas de brilho no seu dedo realmente Mas se você só der batidinha, sabe? Ai, tá coçando, tá aquela batidinha assim Tá tudo bem Nada de ruim vai acontecer A melhor forma de aplicar é aplicar com o pincel Dar batidinhas com o dedo e não arrasta Porque se você arrastar, vai manchar Então sempre batidinhas é melhor A gente vai dar 4 estrelinhas pra esse produto Afinal, estrelinhas brilham bastante A gente só não vai dar a nota inteira que é 5 Porque a gente sente que a fórmula podia ser trabalhada um pouquinho mais pra manchar menos Mas tirando isso, ele é um produto perfeito e maravilhoso Além de ser uma excelente opção pras sombras da Estila que são caríssimas E uma excelente opção também pra quem gosta de usar glitter Mas pra quem não gosta da bagunça A gente também tirou pontinhos porque a gente sentiu que ele não fica tão bonito como o iluminador assim Pelo fato dele manchar com facilidade Mas ele fica muito bonito tanto nos olhos quanto nos lábios Então ele vale muito a pena E aí, o que você achou dessa resenha? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber as notificações Deixar um comentário aqui embaixo com qual é a próxima resenha que você quer ver no canal E a gente se vê no próximo vídeo Beijo e até a próxima